Música 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 Você olha pra mim Em um fácil lugar Qualquer plano que eu Te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo E sim Eu te amo Rola pelo ar Vira-te como uma estrela Lembro-me sem pressa De acabar A gente me dança Na hora Passa de noite e assim A gente me dança Na hora Passa dia E noitinha Sem pressa Tudo bem Tudo bem E já escuta o sexta E noitinha Puxa 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 Nós temos, nós hoje, emprego de uma lenda O daquela namorado, que, Ao fim da Alves Séralley Que a erra, erra, o nosso amor na última jornada Adventure, agorastãoионizana, eu vou voar Sozinho com você Ela me toca Meu rosto me dá A força Pra viver Você Você me morre Com toda emoção A verdade é que eu vi Sozinho não sei te esquecer E depois acabou Amor, que o salveu amei Eu sou o amor A gente só perde o tempo a morrer Eu sei que amor Que será que eu falei E a pobreza A tua moça se mete depois do prazer E a dentro do meu bem Eu sempre uma saudade Só pensando Eu canjei Que eu amo de verdade E quando os desejos vêm É teu nome que eu choro Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Que amor é esse Meu Deus do céu Que amor é esse Ó, é você que é isso É um bom que eu amo angan Que tá sabe Tem que nadar Que eu ama Com a Pulla appelo Que a Senna É essa E essa Beleza Eu também Vou tomar pf Já não dá mais pra viver Sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Vejo só amanhecer E ver a vida acontecer Quando o dia do dia do dia Quem sabe entenda com a gente Vem alto, vai! A de volta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção A de volta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração 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 Nessa hora Pra nunca mais viver Você partiu Meu amor Pelo amor Assim não quer se te abraçar Agora Poder parar o vento Nessa hora Vem com a boca Mas me torna meu sorriso Sem você eu posso ser feliz Amar você por nada Você me deixou Como eu te quero Eu jamais faço Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós É tudo o que eu sonhei Pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim É mais do que paixão Que eu sou E a voz sozinha Obrigado 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 Eu não vou pregar Seu mal eu te chamo Quando eu me sinto em paz Eu te amo Eu te amo Todo dia me dá Por você Mas eu sou Eu sempre sinto em paz Que eu sou Espeito a ferninha Venha o seu que me ama Na vida da morte Na dor e na cama Que o povo precisa do seu Quem eu te chamo Ao eu amar Amar você Quando eu te quero Eu jamais fiz Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz ser feliz O amor Que existe entre nós É tudo que eu sonhei Pra ouvir É o manso de paixão É o manso de prazer É o amor que não tem fim Como eu agora não vou ser Do meu dia que eu jamais fiz Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz ser feliz O amor que existe entre nós É tudo que eu sonhei Pra ouvir É o manso de paixão É o manso de prazer É o amor que não tem fim Meu amor eu confesso Estou casado Mas o grande amor Na minha vida é você É o voce Eu ouvir É o jeito que eu venho Eu nunca vou acender Uma vez é como chegar Em outros prasos E sair contando os passos Me sentindo tão sozinha Como o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sou brincalado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras joradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Sou casado mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sou brincalado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras joradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Não tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Sou casado mas o grande amor da minha vida é você Estou casado mas o grande amor da minha vida é você Estou casado mas o grande amor da minha vida é você Quis evitar seus olhos Mas não pude reagir Que na vontade então Acho que é vaga A mania de fingir Negando a intenção Quando certo alguém Que mudou o teu caminho Te mudou a direção Chega a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando certo alguém Desperto o sentimento É melhor não resistir E se entregar Toda a mão É ser a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos lançar Nos vir a margada Inspiração Da tudo que eu vivei Oh, 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 oh Quando certo alguém Que mudou o teu caminho É melhor não resistir É melhor não resistir E se entregar E se entregar Teu mão Da tudo que eu vivei E a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração Inspiração Da tudo que eu vivei Que eu vivei Oh, oh, oh O certo alguém Desperto o sentimento É melhor não resistir É melhor não resistir Em se entregar É melhor não resistir É melhor não resistir É melhor não resistir Semana Nós vamos ser Obrigado.